Olá, você acompanha agora mais um boletim de notícias do 5WAT com as principais informações do comércio de nossa região. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços esteve em Taubaté na última sexta-feira para a reunião do CODIVAP, um consórcio de prefeitos que busca o desenvolvimento da região, e falou que o governo federal está tomando medidas para o consumo voltar a crescer. A repórter Bárbara Araújo traz mais detalhes. Alexandre, a maior preocupação do ministro Marcos Pereira é a geração de empregos. E os números são preocupantes. Só na nossa região, por exemplo, segundo os dados do Caged, foi fechado quase 18 mil postos de trabalho em 2016, entre serviço, indústria e comércio. A economia é um círculo. Eu sempre digo, a indústria só pode produzir se houver o consumo. O varejo só pode vender se o consumidor tiver disposição. E o serviço é aquele que faz a atividade meio para um quanto para o outro, tanto para o serviço, para a indústria principalmente, mas também para a área de comércio. Nós estamos, dentro do governo federal, no próprio ministério, facilitando, procurando facilitar o ambiente de negócios, negociando com outros ministérios a desburocratização no preenchimento de obrigações acessórias para facilitar e melhorar o ambiente de negócios. Se nós melhorarmos o ambiente de negócio para os investidores, isto é, para o setor produtivo, então nós vamos poder gerar empregos. Isso é uma consequência da retomada do crescimento. Durante o encontro, que reuniu 44 prefeitos, além de deputados, o ministro apresentou o projeto do governo federal, que pretende renovar a frota de veículos no país. A medida pode impulsionar a retomada de empregos na indústria automotiva da região e, consequentemente, estimular o comércio. A ideia é eliminar, é tirar das ruas, melhor dizendo, carros com mais de 30 anos no primeiro momento, depois vamos reduzir para carros com até 25 anos e chegando até 20 anos. Nós queremos colocá-lo ainda neste ano. Se conseguirmos, nós vamos impactar, não tenho dúvida, toda a cadeia produtiva do setor automotivo. Não é só as montadoras. Começa pelas montadoras, mas isso envolve também as concessionárias de veículos, isso envolve a área de financiamento de veículos, isso envolve a área de seguros. Então, na verdade, é como eu disse anteriormente, é um círculo. Quando você movimenta um, como a economia é formada de uma cadeia, acaba movimentando por um todo. É lógico que colocando esse programa em pé e nós queremos fazê-lo, e estamos evitando todos os esforços para fazê-lo ainda este ano, vai impactar, não tenho dúvida, a região, com certeza. Bárbara Araújo para o Boletim de Notícias em Covate. Obrigado, Bárbara. E as contratações temporárias para o Natal fez o número de empregos no comércio da região melhorar no mês de novembro. No entanto, o total de empregados no setor recuou 2,4%, quando comparado com o mesmo período de 2015. Vamos a mais informações com a repórter Jaine Monteiro. Jaine. Alexandre, em novembro do ano passado, a região de Taubaté, que é composta por 39 municípios, abriu 1.444 postos de trabalho, resultado de 4.840 admissões, contra 3.396 desligamentos. E como você disse, esses números são influenciados pelos empregos temporários. Mas em 12 meses, ou seja, de novembro de 2015 a novembro de 2016, foram extintos 2.530 empregos com carteira assinada. Das nove atividades analisadas, apenas o setor de supermercados apresentou o crescimento número de trabalhadores formais em novembro, na comparação com o mesmo mês de 2015, 1,3%. As quedas mais expressivas foram observadas nos segmentos de concessionárias de veículos, que caiu 9,2%, eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, quedas de 5,7%, e lojas de vestuário, tecidos e calçados, que contrataram 5,3% a menos. As informações são da Pesquisa de Emprego do Comércio Varejista do Estado de São Paulo, realizada pela Fê Comércio. Segundo os economistas, como as vendas de Natal não corresponderam às expectativas dos lojistas, a efetivação dos trabalhadores que foram contratados para o fim do ano será praticamente inexistente. Jaine Monteiro, para o Boletim de Notícias do Cincovate. Obrigado, Jaine. E foi assinada na última semana a Convenção Coletiva de Trabalho para a região de Caraguatatuba. Vamos voltar a falar com a repórter Bárbara Araújo. Alexandre, o acordo coletivo é válido para os municípios de Caraguatatuba, Ilha Bela e São Sebastião. Assim como na região de Calbaté, os funcionários do comércio vão receber 9,62% de aumento salarial. Esse valor é retroativo a 1º de setembro. Essa é a primeira convenção coletiva realizada entre os sindicatos patronal e dos empregados da região litorânea. Estando mais perto, mais próximo tanto do patrão, dos empresários, tanto dos empregados, com certeza a parceria é melhor, a conversa é melhor, fica mais fácil de você resolver qualquer conflito que existe entre as duas partes. Com a ampliação da base territorial, o Cincovate passa a representar os lojistas dessas cidades. O prazo para o requerimento de autorização para a prática das cláusulas por adesão é até o dia 30 de junho. É a quarta convenção que a gente assina, já assinamos com o Guaratinguetá, com o Taubaté, com o São José dos Campos e agora com o Caraguatatuba. É sempre um momento importante, você está trazendo aí aumento do salário para os funcionários, deveres e obrigações para os empresários, para os trabalhadores. e mais uma vez, prevaleceu aí o bom senso, a gente traz aí o equilíbrio e a gente sabe que é importante isso para os dois lados. Bárbara Araújo para o Boletim de Notícias Cincovate. Obrigado, Bárbara. E esse Boletim de Notícias do Cincovate termina aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho